Fala galera, aqui que a gente tá falando de TIG, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó, de brecha de 22 inscritos galera, e é isso galera, pedem deixar vocês, inscreve no canal, deixa o like pra vocês galera, compartilha nas redes sociais, com seus amigos, galera no último vídeo a gente foi mais ou menos aqui nos jogos ó, estamos aqui ó, em décimo quinto colocado ali com 30 pontos, estamos indo em uma última aula no campeonato brasileiro, reta final já é do campeonato, tá faltando só 8 rodadas aí, para acabar o campeonato, e a gente vai para o Mundial galera, essa aí ó, bora tentar finalizar aqui, essa nossa temporada aqui, com o título aí do Mundial de Clube, a gente conseguiu o título da Libertadores, a gente focou totalmente na Libertadores, por isso que a gente tá desse jeito aqui ó, por isso que a gente tá aqui, quase ali brigando ali para não cair, praticamente a gente tá brigando ali para não cair, estamos ali só 3 pontos, aqui ó, na frente da equipe da Chapecoense, que é o primeiro ali que está ali, na zona de rebaixamento, então galera, bora tentar alguns pontos, aqui, bora tentar essas vitórias aí, nesses jogos que a gente vai fazer ó, bora ver que o jogo a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui a equipe do Botafogo, depois vem a equipe do Curitiba, depois vem o Flamengo, e por último aí, contra a equipe do São Paulo, bora tentar ganhar esses jogos aí, e sim ó galera, bora aqui dar uma passadinha aqui ó, na nossa base, tem aqui ó, já com o seu ovinho ali, está já pronto para subir aí, para a equipe principal, então bora subi-lo, e deixa eu ver mais esse road, é não tem, só teve ele ali, ó, tem quase esse road play aqui, tá quase ali também, se promovendo, e é cara, bora dar uma olhada aqui ó, ele disse, Jackson, ao vim disse aqui, queria ser emprestado, mas eu vou deixar ele na equipe, vou dar uma chance ele aí, no jogo, isso aí que a gente vai jogar, ele joga de equipe, agora vem aqui ó, ele joga de meu campo né, cadê eu nem vi lá na base, como é que ele estava, aqui ó, Jackson, ao vim ele joga aqui, como atacante, é joga de atacante, que a característica dele, ó, a gente tem finalização em drible, é um jogador aí, quem gosta aqui de jogar lá na frente, então bora botar aqui no 4-4-2, essa formação, deixa eu ver aqui ó, tá olhando aqui, a gente foi com qual formação, foi com essa aí mesmo, foi aqui contra a equipe do Boi, a gente perdeu, ó, foi com essa formação aí, então não vou insistir com ela galera, a gente vai jogar fora de casa ali, contra a equipe do Botafogo, bora botar aqui, 3 zagueiras aqui na equipe, cadê, bora botar aqui nesse, 4-3-3, nesse 3-5-2, bora botar no 3-5-2, e deixa eu ver o ataque, vou deixar esse, vou botar aqui, cadê ele, vou deixar ele aqui, como opção, já deixou ele de frente, vou botar ele de frente aqui ó, mas ele joga de atacante, beleza, eu tapo sendo que ele joga de meu campo, e depois pensa que é de lateral, não, ele joga aqui, tem atacante, então vou deixar, acho que ele joga pela direita, né, pela direita, então vou levar ele como opção aí para o segundo tempo, vou dar aqui no lugar desse, esse Fernando de Lazeri, e bora deixar aqui mesmo ali, quem tava ali que foi aqui ó, Marcelo, ou deixo, cadê ó, temos Gabriel aqui, esse Gabriel tem o que? marcação em passe, esse, tem marcação em desame, então vou deixar aqui com o Gabriel aqui, de titular nessa partida, e já vou começar com ele, é, vou começar logo aqui com ele aqui, bora ver como é que ele vai se sair, no jogo ali contra a equipe do Botafogo, eu vou deixar aqui de vermelho, vou deixar aqui de azul, e no meu, na saga tá bem, nosso time não tá cansado, então bora ali contra a equipe do Botafogo, bora ver se a gente consegue essa vitória. E aí, esse galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe ali do Botafogo, a 0 a 0, por enquanto, nosso 1 a 0 para eles ali ó, Matheus Fernandes, ele faz 1 a 0 ali, para a equipe ali do Botafogo, bora dar uma olhadinha, que a gente taca posse em bola, mas, eles dão só um chute mais ali, que a gente, bora fazer uma mudança, deixa eu ver o que eu posso fazer, eu acho que, é, vou botar aqui nosso atacante, até precisando fazer gol, botar aqui Patrick Campos, e é só essa mudança aí, bora para esse restante do jogo, 1 a 0 ali para a equipe, nossa, 2 a 0 ali para a equipe do Botafogo, a gente tem muito mal aqui na partida, bora fazer uma mudança aqui ó, bora botar aqui Nelson Correa, que tem cruzamento de marcação, botar aqui no lugar desse, desse Gabriel, é, eu acho que é só essa mudança, bora para esse restante do jogo ali, a gente não consegue a vitória aqui agora contra a equipe do Botafogo, e até teve um machucado da linha da nossa equipe, se machucou-se aqui ó, Rodrigo, não, foi deles, foi deles ali ó, Rodrigo Pimpão, se machucou-se, e a gente está muito mal, acho que é o desempenho de Jackson, Jackson, é, foi 5.6 ali na partida ali contra eles, agora bora pegar a equipe do Coritiba, e agora vai ser na nossa casa ali, bora ver se a gente consegue essa vitória, a gente está ali ainda ó, só com um ponto agora ali ó, de diferença deles ali, a gente tem ganho esse jogo aí, é um jogo dentro de casa com o nosso torcedor, bora tentar e fazer esses três pontos, bora deixar aqui com 3 atacantes, bora botar aqui com até ó, Patrick Kahn, Felipe Santos, está certo, Igor Matos ali, uma opção, e é, esse último eu vou levar aqui como opção também aqui esse Jackson, e bora botar aqui para empréstimo, então, a gente tem que emprestar depois aí, o jogador, acho que vou deixar ele, ou João Vitor aqui ó, um dos dois vai ser emprestado aí, para uma, alguma equipe, é galera, é pronto, é bora aqui para o jogo agora ali, contra a equipe do Coritiba, vou deixar aqui pela laterais, o Santos, está certo, batendo de falta, vou deixar aqui com ele, e capitão, vou deixar aqui com o nosso goleiro, Nael galera, é, Nael, deixa eu ver aqui ó, tem quantos são, tem 20, 20, 20, aqui tem uma 26, aqui ó, deixa aqui então, com o Vitor Miranda ali, bora para o jogo ali, contra a equipe do Coritiba. E esse que lá, fomos aqui, vamos ali, contra a equipe do Coritiba, batendo de casa ali com o nosso torcedor, ela é um assalto para a gente ali, com Abelardo Jr., ainda tem um penalti aqui para a gente, bora botar aqui Abelardo Jr., galera, ele fez o gol ali, já começou ali, já abrindo placa para a gente, bora atender, deixa ele fazer o segundo gol, enfia um bigudo na bola aí, colar, solta lá dentro, 2x0 ali, contra a equipe do Coritiba, ó, a gente tem 8x8 contra 8x8 deles, então eles estão ali com a posta de bola também, está quase na minha informação, mas só que eles estão jogando com o meu campo ali a mais ali, bora fazer alguma mudança, não, nosso time não está cansado, então bora aparecer em segundo tempo, esse time no euro ali, com Fabrício Baiano ali, bora fazer uma mudança aqui, bora botar aqui esse Nelson Cui aqui na laterais, já com o capitão aqui, nosso no goleirão aqui, no ataque, bora botar aqui esse Jackson aqui, ó, no hdc, Patrick, deixa eu ver aqui, tem cabeceio, ele tem cabeceio não, né, tem finalização de deeply, então joga pelas pontas, bora botar ele aqui no hdc, ah, pelas junf, dois gols para a gente aí, galera, é, a gente tira ele agora aí, vai ser muita sacanagem, então eu vou deixar aqui, botar aí, se o Emaço tem cabeceio, não, também não tem cabeceio, então bora botar aqui, então, na improvisada aqui, pelas pontas, bora ali para esse ataque do jogo, dois a um para a gente, vagapau, o jogo é esse aí, conseguimos sair de três pontos ali contra a equipe deles, estamos ali com 36 pontos, o Cruzeiro perdeu, o Cruzeiro perdeu, enfim, ó, perdeu ali para a equipe do ABC, o Achapeco, esse também perdeu, empate, perdeu, empateu aqui, ó, contra a equipe ali do Atlético, agora bora fazer nosso dever de casa aí, agora contra a equipe do Flamengo, bora ver se eu consigo aí passar por ele, bora dar uma olhadinha aqui na nossa equipe, a gente jogou muito bem com essa formação dentro de casa, mas fora de casa a gente não está jogando muito bem, eu não sei se eu deixo assim, vou para cima deles, ou boto aqui na defesa, eu vou para cima dele, bora para cima dele, bora se você consegue essa vitória, vou deixar esse ataque, vou levar, vou deixar já que o Solvim, vou deixar aqui esses dois como opção, deixa eu ver aqui como é que foi o desempenho dele aí, no último jogo foi um 4.5, sem nada, bora também dar uma olhada aí no nosso jogador que a gente emprestou, que foi o Matheus, aí que a gente emprestou, não, a gente vendeu ali para a equipe do Everton, então bora dar uma olhadinha aqui, ó, que está em jogos ali, bora ver aqui, ó, campeonato inglês, bora ver se a gente tem aqui, ó, campeonato inglês, no Everton, cadê a equipe do Everton aqui, aqui, ó, chama o Everton aqui, ele está jogando aqui na equipe dele, bora ver como foi aqui, eu já fiz 4 jogos aí, pela equipe do Everton, já a pontuação dele aqui, ó, mais 3 foi mal ali contra o Everton, contra o Arsenal, que se diga, e aqui contra a equipe do Manchester United, também jogou, melhorou a do que o último jogo, e melhorou também aqui, ó, contra a equipe do Manchester United, nossa, está pegando pedreiro ali, a equipe do Everton, bora dar uma olhadinha também no campeonato dele, bora dar uma olhadinha aqui como é que estava a equipe do Everton, no campeonato inglês, deixa eu ver aqui, ó, campeonato inglês, deixa eu ver aqui, não, aqui é a Copa, quero ver campeonato inglês, cadê aqui, ó, achei, na Barclay, está aqui, ó, o Everton está ali na Zunder, vai chamar ele com 30 e 2 pontos, bora fazer agora aqui, bora focar aqui na nossa, aqui no nosso time, vou devolver com essa equipe, bora assim conseguir essa vitória ali contra a equipe deles, e a escravo que vamos ali contra a equipe ali do Flamengo, zero a zero, por enquanto pode ser a cor da gente ali, pelado Junior, nossa, ele conseguiu um empate ali com o Rodolfo, o zagueiro dele, bora fazer uma mudança, nossa, estamos só mudando eles, 3 chutes contra só, 5 da gente, estamos ali com 70, e 3 por exemplo, posso pôr lá só contra 27 da gente, está mal na partida, bora fazer uma mudança aqui, bora botar aqui esse Nelson Correia aqui no lugar desse Vitor Miranda, é só essa mudança aí, bora aparecer segundo tempo, eles viraram o jogo ali, bora fazer uma mudança aí galera, bora botar aqui esse Igor Matos aqui no lugar desse Patrick Campos, gente, eu acho que é só essa mudança aí, bora aparecer segundo tempo do jogo ali contra a equipe deles, bora se consegue ver essa virada ali, acho que eu consegui um empate ali com a, boa, elas não conseguem ali a virada ali contra a equipe do Flamengo, com o Guacquiao de Igor Matos, ela entrou muito bem aí, nesse segundo tempo, entrou muito bem, a Belatinho jogou bem, o Matos 7.8 ali na partida, nossa, a gente conseguiu a virada, bora ver aqui ó, a gente está aqui ó, em 13º colocado ali com 39 pontos, estamos quase ali, entrando ali no G12 ali ó, que é um que vai para a Sul-Americana, mas a gente já está classificado aí, para libertadores da próxima temporada, bora pegar a equipe do São Paulo, que está onde é, o São Paulo está aqui em 10º colocado ali, com 45 pontos, bora tentar ganhar para eles aí, o jogo vai ser fora de canal, esse é dentro da nossa casa ali, tem jogo aí, Recopa Sul-Americana, final aí, do campeonato, jogo de volta já, o segundo jogo ali, bora ver como é que foi o primeiro, o primeiro foi 0x0, e o segundo jogo ali, foi 4x0 ali, 4x1 ali para a equipe do São Paulo, então a gente está classificado aí, para a final, aliás, está com o título aí, da Recopa Sul-Americana, então bora pegar agora a equipe, ali do São Paulo, qual é o atual campeão, do da Libertadores, contra o atual campeão aí, da Recopa Sul-Americana, então bora tentar a gameplay, a gente jogou muito bem, com essa formação ali, aliás, a gente jogou mal, mas no segundo tempo, a gente deu uma melhora ali, com as substituições, que a gente vê, a gente está com desfoque aqui no time, mas bora ali para cima de São Paulo, bora conseguir essa vitória, ali contra eles, é, bora ali contra a equipe deles, eu vou levar esse time aí, é o de bom que a gente tem, então bora deixar aqui para trás mesmo, de azul, é, vou deixar de, não, vou deixar de azul, deu muito certo, ali contra a equipe do Flamengo, então bora conseguir essa vitória. Isso, galera, fã, que vamos ali contra a equipe, ali ó, do São Paulo, já tem o viz expulso, ali da equipe deles, a gente está com uma mais em campo, o time, bora começar bem, já está 0 a 0 ali o jogo, o time única posso, bora ser 50% de pós-pola, contra 44 da gente, um jogo está equilibrado, 4, 7, 8 para cada lado, bora fazer uma mudança, deixa eu ver, não, o nosso time não está cansado, está bem, então bora, para ser segundo tempo, ali contra a equipe deles, é 0 a 0, bora fazer uma mudança, bora bater aqui assim, não socorrer, aí bora fazer aquela mesma mudança, e aí, no último jogo, bora bater aqui, igual o Matos, deixa aqui, a BNJ pelo meio, pode aparecer, tanto do jogo ali, nossa, uma célula para a equipe do São Paulo, e a gente, perto ali para a equipe do São Paulo, nossa, a gente está com uma mais em campo, e o São Paulo, ali ainda conseguem, a vitória, tem uma da gente, bora pular aqui, agora, a gente vai pegar, aí no próximo vídeo, a ver se encontra a equipe, do Paraná, ali que é o décimo, segundo colocado, aí do campeonato, está logo ali em cima, aqui ó, com 42 pontos, o Palmeiras também, está empatado ali, com 42 pontos também, então vai ser no próximo vídeo, a gente pega a equipe, do Paraná, reta final já, do campeonato, ali faltando só, quatro rodadas, aí, para acabar o campeonato, e também vai ter, a, a, é o, o Mundial de Clubes, que vai ser ali, contra a equipe, do Pai de Munho, que será que a gente consegue, essa final, chegar na final, contra a equipe deles, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já, vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, e até o próximo vídeo, fui! e aí, Tchau, tchau.